olá galera bom dia aqui na espanha vamos mostrar pra vocês aqui em sevilha uma parede de escalada o pessoal faz escalada aqui já tem dois ali já se preparando para fazer as escaladas tá aí uma parede abaixo do viaduto lá atrás está o hotel isla e aqui vamos mostrar um pouco pra vocês a esse esporte aqui que é escalada beleza então vamos lá daqui a pouco a gente volta gente meu pai tá tentando subir aqui acho que ele não vai ter coragem muito bem tudo aqui não eu acho que ele vai descer como é que é a sensação? show vai lá a duda tentando fazer uma mini escalada vai duda e aqui terminamos nosso vídeo da escalada tchau duda tchau direto de sevilha espanha se gostaram dá aquele like aí valeu galera um abraço até o próximo vídeo